Olá meus amores, tudo bom? Hoje eu vim aqui para mais uma tag e dessa vez ela se chama Epic Reads, ou seja Leituras Épicas e vamos aí que em 3, 2, 1 vai lendo! Bom, essa tag foi feita para livros então eu vou dar uma adaptada nela para fanfics se você pudesse convidar um autor e um dos seus personagens para tomar um chá quem seriam e o que você serviria a eles? Bom, se eu pudesse convidar um autor e um personagem dele para tomar um chá eu iria chamar a Ray Tavares a Raíssa Carolina e chamaria junto com ela o Oliver por motivos de um bosão eterno logo a gente iria falar sobre o nosso casamento desculpa, Hannah e eu serviria pizza para eles porque eles têm cara de que comem pizza é uma coisa que todo mundo gosta provavelmente eu não erraria e além da gente conversar sobre o nosso casamento eu fiz publicidade propaganda e estou fazendo roteiro e estou fazendo pós em roteiro e o Oliver faz cinema na USP logo nós conversaríamos muito sobre filmes e séries e o mercado audiovisual por isso eu acho que seria uma ótima reunião porém contudo todavia eu trocaria o chá pelo café porque sou dessas para quem você gostaria que o autor escrevesse um prequel para quem não sabe o que é isso igual a minha antes de fazer esse vídeo eu tive que pesquisar o que é o prequel o prequel é uma história que é uma história antes da história então seria uma história que a autora escreveria sobre o antes da história e nada mais justo do que Ana Guiara escrever um prequel de The Velvet porque nós adoraríamos saber ainda mais sobre a época em que Dave Young Samantha Hollow Carter Francis Alex Frost e Oliver Lynch viviam com cinco mosqueteiros inseparáveis quais dois personagens que não sejam do mesmo livro você acha que formaria um bom casal cara eu acho que eu formei um ótimo casal então eu acho que Sibéria de Caçadora de Corpos e Corey de Psicose o prisioneiro de Psicose seria um ótimo casal ela seria uma namorada coringa na vida de Corey desculpa Melissa se você corresse em direção ao seu autor favorito no metrô e tivesse a chance de dizer apenas uma frase a ele quem seria e o que diria eu iria até a G. Swicker correndo pegaria o número dela e falaria assim G. eu nunca te pedi nada eu só estou te pedindo para o Wesley e para a G. ele terminarem juntas em seu século levar seria mais ou menos assim nessa tonação G. nunca te pedi nada qual livro qual fanfic te transformou em um leitor e por que cara eu não lembro muito bem qual foi a fanfic que me transformou em um leitor então eu vou falar a que me fez ficar extremamente viciada no mundo das fanfics interativas porque para quem acompanha o canal desde o início sabe que eu leio desde os 12 mas eu só conheci as fanfics interativas em 2010 então a fanfic que me fez virar leitora de assídua de fanfics interativas é Biology provavelmente eu salvaria Like a Boss da Jessica Freitas porque é um amor eterno com a sua fanfic eu releio ela de 3 em 3 meses ou sempre que bate uma saudade aguda no coração daquele chefe maravilhoso então eu salvaria Like a Boss no meu pendrive a pergunta original seria incêndio sua estante está pegando fogo mostre qual livro você salvaria no caso de livro eu salvaria esse aqui galera que na verdade não é meu é da estante da Jack mas eu ainda vou roubar quando for pro Rio e que ela não saiba eu salvaria esse aqui fiquei de curiosidade de que livro o meu livro preferido de todas as as de todo da vida nas sombras a pergunta 7 original da tag pergunta qual universo de distopia você viveria como nas fanfics não tem universos muitos de distopia eu readequei para o que mais tem que são universos sobrenaturais então a pergunta ficou e qual universo sobrenatural você gostaria de viver se você tivesse que escolher um e por que eu gostaria de viver no universo sobrenatural de Bite Me porque eu ia adorar estudar naquela academia de caçadores de vampiros e amar caçar vampiros e ter um vampirão maravilhoso pra deixar minha vida de cabeça pra baixo qual é a sua leitura mais épica de todos os tempos não sou obrigada a escolher só uma bom gente leitura épica da minha vida todo mundo sabe qual é né like a boss apenas não agora tem um bônus só que meu esse bônus no bônus pede pra eu fazer um book shimmy que é uma dancinha com livros como não vai dar pra eu fazer uma dancinha com fanfics porque eu não gosto de gastar árvores para ler fanfics no papel eu leio no computador mesmo eu vou fazer com um livro né gente chega né paguei mico pra cacete então é isso espero que vocês tenham curtido essa tag se você curtiu o vídeo dá aquele like maroto se você ainda não é inscrito no canal e quer ver os vídeos aqui primeiro antes de subirem para o blog se inscreve aí cara eu sou legal eu pago todo mundo com um pão de queijo mentira por causa da crise e se você quer pedir uma resenha marota ask.fm e assim eu consegui falar sem gaguejar barra canal da caputo é nóis um grande beijo e até a próxima